O texto que escolhemos está no Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 40. Diz assim a minha versão. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias. E o verso 42 diz, e eles o levaram a Jesus. Pedro foi um homem que nasceu num vilarejo muito humilde, foi um pescador, talvez tenha aprendido a arte da pesca com seus pais, seus avós. Provavelmente se casou com uma vizinha daquele mesmo vilarejo, tinha uma vida simples, humilde. E talvez quando Pedro olhava para o seu futuro, ele não via muitas prospecções, teria uma vida simples. Até que um dia, André, o seu irmão, começa a frequentar a igreja, se podemos assim dizer, de um tal pastor João Batista. E lá ele ouve a respeito de Jesus, e lá ele conhece Jesus. E ele chega em casa dizendo, Pedro, Pedro, eu conheci o Messias, aquele que nós esperamos, aquele que nós desejamos. E diz o texto, então, que André, ele leva Pedro até Jesus. Nesse momento, a vida de Pedro vai sofrer uma reviravolta de 180 graus. Ele vai mudar completamente, porque ele está se encontrando com um homem que ele não conhecia. Talvez você já tenha sido levado a muitas autoridades, diante de muitas pessoas de prestígio. Mas se você ainda não foi levado diante de Jesus, você ainda não conheceu um homem que pode mudar a sua vida. Jesus é diferente, apesar de ser esse ser maravilhoso, místico para alguns, para nós. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua vida também. A partir desse dia, Pedro deixou de ser apenas um pescador de uma ilha. E passou a ser chamado Pedro, o apóstolo, aquele que foi escolhido por Deus para iniciar esse trabalho extraordinário chamado igreja. Quem sabe Deus não está esperando, querido, que você se apresente a Ele através de Jesus para começar uma grande obra na sua vida. Creia em Jesus, busque a Ele, Ele pode transformar a tua história. Deus te abençoe.